Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a flor cravo. O cravo é uma flor que possui beleza extrema e traz muitas variedades de cores. O mesmo ainda apresenta pétalas em abundância e um caule em formato de retilíneos tubular na cor verde que tem cilindas ramificações. Pelo fato de possuir um significado mitológico e ter variedade de cores, o cravo é conhecido em muitas culturas como a flor que traz boa sorte. Ela tem um dom de promover-se boas energias, facilitar-se vitórias e atrai bênçãos. Talvez por esse motivo está presente em festivais e bandeiras de muitos países. O cravo pode ser cultivado em qualquer época do ano sem nenhum problema de desenvolvimento. No entanto, o mesmo não vai se desenvolver bem em temperaturas muito baixas. Sem dúvida, o cravo é uma flor que necessita de muita luz solar. Por esse motivo, escolha-se um local próprio para colocá-la. É fundamental que sua planta tome sol na maior parte do dia. Portanto, se você mora em uma região fria, precisa protegê-la dessas temperaturas. Soa esta manutenção aumenta por sua nova maneira de sentir aquela TO shore até o caso das razão mundial é muito geladinho. Então, col Randhoól que você mora em uma região fria e do jántenela esse projeto no fazem oago de serotonou. Se inscreva.